Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bonju Às vezes não aparece meu rostinho, mas sou eu que canto essas versões Então quer algum pedido? Pode deixar aqui nos comentários Se inscreva no canal, deixa aquele like Beijinhos, fica agora com a versão Toda noite, toda noite Minha mãe não confia Ai meu Deus, tá aqui por uma coisa, mas eu também Um pouco mais velho, jaqueta de couro Má reputação, manias escuras Tá afim de mim, um olhar e percoar Sim, eu disse pra ele Que podia me beijar Uma boa menina, juro que sou Mas hoje eu não quero ser Ele gosta de curtir Ai meu Deus E sai a meia noite Toda noite Minha mãe não confia Ai meu Deus Tá aqui por uma coisa, mas eu também Ele gosta de curtir Ai meu Deus E sai a meia noite Toda noite Minha mãe não confia Ai meu Deus Tá aqui por uma coisa, mas eu também Ele gosta de curtir Ai meu Deus E sai a meia noite Toda noite Minha mãe não confia Minha mãe não confia Ai meu Deus Tá aqui por uma coisa, mas eu também Uma boa menina, juro que sou Mas hoje eu não quero ser Ele gosta de curtir Ai meu Deus Ai meu Deus E sai a meia noite Toda noite Minha mãe não confia Ai meu Deus Tá aqui por uma coisa, mas eu também Tá aqui por uma coisa, mas eu também Eu também Ai meu Deus E sai a meia noite Ele gosta de curtir Ele gosta de curtir Ai meu Deus E sai a meia noite Toda noite Minha mãe não confia Ai meu Deus Tá aqui por uma coisa, mas eu também Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tchau 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 Tchau